Ei Paulo Ribeiro, a rua quer marcar a carreira que você é aí Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Nós estamos lá dando uma carreira no TORRACA aí Está uma galera aqui, sempre tem uns quatro chutes aí Vai dar uma carreira do seu lado, fazer amizade Amizade nos torrão É o tempo É a hora, estamos no TORRACA Tudo é marcado preço Já que eu tenho esse interesse Grito, avança, moça Quero mandar um abraço ao Dona Melha Essa família, família de Oazeiro É sem operada, mas estamos bem, graças a Deus Quero mandar um abraço a todos os seus filhos E aí meu amigo, tudo bom? Como é o seu nome? Adriano Adriano, de onde é? Santão do Tonelo, da Valagunça Está certo, eu tenho que curtir a festa aqui do Zé Fernandinho Vamos para cá, brincar e dividir nós, meus colegas e amigos Está certo É isso aí Olha os homens Quero brincar aqui na pega de boi do Zé Fernandinho, não é? Verdade Estou fazendo igual a Zé Fernandinho E vamos falar de Zé Fernandinho Tá certo Tá certo Não é o nome de vocês, dois meninos aí? Como é teu nome? A gente vai falar quem é João de Valagunça Está quem é Pedro Está quem é Célio Branco de Pélio Está quem é Vídeo, meu filho Está certo Valeu, boi A gente nos pega a goiada A gente nos pega a goiada A gente nos pega a goiada A turma aí do seu Dudé Preparada aí Já estão no jeito Estamos juntos Estamos juntos E aí, seu Dudé Tudo é boi bom E o Vaqueiro que é Vaqueiro Ele vai para os Palmeiros Vai para os Bois E aí, e as vestimentas aí? São quase tudo padronizado, né? É Gosta de ter um brilhozinho, né? É Aqui é o Um botão rato Que tem que é para dar um efeitozinho No guarda-pito do Vaqueiro Sempre Para ficar mais alegante Tem aí embaixo Tem o que? No cavalo também Aí no cavalo também tem, né? É Aqui também no cavalo Viu? Aí tem uma careta aqui para botar em boi Careta de massa para os gás Aí Preparado, né? Sim Amar a boi Tem a careta aqui As cordas de laçar Tem o serrote de porta-ponta de boi Aí tem o buzo do Vaqueiro Se comunicar com os outros Tem um serratinho aqui, ó De cortar ponta de boi Quando o boi é brigador valente Botar cambão em boi também A gente vai botar um aiburano E bota um cambão em boi Tem aqui o buzo do Vaqueiro E esse negocinho aqui? É uma pingazinha? Isso aqui é de botar água Um cantilho Nós botamos água para tomar Água, né? Já está cheio de água aí, ó É o certo, né? É, o cantilho E o menino aí Da mesma turma, o menino? Como é o nome de vocês aí? De negros lá, do Parambuco Como é o teu nome? É Isuânio E ele ali? É caralhinho no raquete, na base Aí mesmo, tu está ralhando mais cedo, né? Deixa eu ser topado Valeu, os caras Bem desenhadinho aqui Um boi aqui, aí embaixo É, desenhado aí Os caras gostam mesmo De deixar bonito Estamos aqui, preparados Nós estamos aqui É um prazer imenso Receber você aqui também, viu? A festa do amigo Zé Fernando Aqui na Fala de Vazeiro Beleza? Nós estamos aqui Muito e a fuga Toda hora Para estar no gato do homo aí Beleza Fala do canal aí, Sandriel Canal Sandriel Santos aí Quem não for inscrito Se inscreve Deixa o like Compartindo os vídeos aí E se inscreva aí no canal do Valdeir Santos também, rapaziada Ajuda ele cada vez mais aí Que fé em Deus Vamos aí Vamos fazer uma tentativa aí De pegar o gato Que fé em Deus dar certo, né? Mas já nós trajamos no final pra vocês Valeu, Valdeir Santos Valeu, pessoal Boa sorte aí, viu? Um beijo pra minha mulher E minha filha também Alice Sara Um abraço pra todos Aqui a minha esposa Aliette Minha filha Mirele É Uen Nuana Minha netinha Minha neta E minha filha são de São Paulo A Aliette É o meu filho Santelmo De Orlando Lá lá na Bahia do Salvador É uma turma de filhos, né? Se eu for contar São quantos filhos? São onze filhos, né? Imagina o tanto de neto, hein? É Imagina o tanto de neto que não dá Valeu, vou só atuar vocês todos, viu? Nós temos um prazer Que aqui é o pai e filho, velho Sempre na roda de rua Beleza Na paz de Deus Abraço Falei Falei E a turma aí, tá preparada? Tá preparada aqui, hein? Bora Olha o nome de vocês aí Negrinho da Rega Pernambuco É de que cidade lá? Negras Negras É Pernambuco Ah Aquece assim do Zarrê Monte Alegras Olha o Zarrê aí do homem Mostra aí Passar propaganda aí direitinho Zarrê aí de qualidade Não é? Olha o peito durar aí Agora aí é grosso, né? É bom Aí é pra não... Isso aí não deixa o cavalo Levar uma espetada não Aí ó E a bota aqui ó Aqui é também... É pra ser dura aqui, né? É dura e rola de maldade Aí pra acabar... É mais fácil... É mais fácil acabar o pé do cabra dentro dela, né? E o menino aí O nome de vocês aí? É Cicinho É de Negros Pernambuco também O Cicinho tá aí, mano Tem raqueiro de negros também É Cadê a bolsa? Pega lá no canhão Vai correr também aí ou? Não, só o patrão mesmo aí da raqueira Ah... Ah... É o certo, é o certo Boa sorte aí, pessoal Amém Amém Ô Valdeiro Ô Homem diferente Homem da raqueira viadinha Diga aí Diga Paulo Ribeiro que domingo às oito nós estamos lá Beleza? Beleza Vocês são de? Alagoas Já com você com ele tudo direitinho já Através de vocês, seus vídeos aí Muito bacana, cara Domingo às oito é dia? Ele falou que ela vai correr todos os domingos Até esse ano Aí tu vai lá só para assistir? Não, vou só assistir E marcar a carreira da raque se der certo Aí tá certo Beleza? 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 E a raqueira está se preparando E aí? Os homens aí estão preparados mesmo para correr? Vocês são de que cidade mesmo? De Itacuruba De Itacuruba De Itacuruba, hein? Beleza? Beleza? Beleza! Beleza? eu vou deixar o seco nos pau vocês são daqui mesmo desse aqui? deixa onde? tá certo eu vou deixar o seco nos pau eu vou deixar o seco nos pau E a 21 e 22 de janeiro tem Fazenda Reserva 15 mil premiação e homenagem só dos Matos Jô Correndo todo hackeirão para lá, estamos juntos em estrada Beleza É a equipe do Grupo Sous aqui Qual é o nome de vocês aí? Batalha, Turma do Bogo É o teu nome mesmo? Aí outro gol E ele? É de 1 Ele ali É da primeira equipe, né? Santana Santana, Santana da Lagoa Ah Forte, forte, forte Olha aí 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 E aí, Raqueiro, beleza? Vocês são de onde? Caparatu É aqui mesmo de Sergipe, pô? Isso aí Qual é o nome de vocês? Miguel de Marreque Irmão Irmão? É Aí tá certo É, que levou na cultura Pai de vocês era raqueiro? Pai e o avô Nós fomos na raqueira Déu e Miguel Déu e Miguel Beleza, obrigado aí, cara Boa sorte aí, viu? Tamo junto, obrigado Deve puxar lá do meu Se você chegar no meu É, cara, beleza? Vocês são daqui mesmo? São de Alagoas De Alagoas Manda o teu nome? Silvio Vaqueiro E ele aí? Fima turma Mesma equipe, né? Isso E o Vaqueiro aí que chegou E aí, beleza? Beleza? Como é o teu nome? Vênis Trabalho bem pra nós lá Que nós lhe seguimos lá no canal Obrigado, viu? O Vaqueiro vem com nós Quer deixar um abraço pra alguém aí? É, Rubinho Vai vir boi a dele que nem já deu Tem grande vaquejado aí E valeu, cara, boa sorte aí E valeu, boa sorte aí, viu? E aí, Raquel, beleza? Como é teu nome? Oi Teu nome? Gente, Luíro e Sato Aí, vai correr o gado aí de Zé Fernando Vai botar pregado aí E aí, ele prova E aí, ele prova Vamos fazer o que ele tá De lá De lá Cheio da vaqueirada E vai vir o Danielzinho filho aí Obrigado, rapaz Obrigado, rapaz É porque ainda se engorda Esse chapéu Bora, rapaz Música 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 Olha, tem um arco aí, não é, bicho? Música Marcando presença aí, olha Vinajá Vinajá Música Música Vamos ver a largada do gado E o gado já saiu Música 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 E o gado vai passar aqui, vê? Música 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 É o peixe cachimbreiro Vamos lá Bora o bachão Rota do hackeiro aí Oi, satisfação, meu amigo Primeiro, né? Fazer, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau